Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou reformar duas caixinhas que eu achei lá no ecoponto, gente. E é duas coisas assim, uma a ver com a outra, né? Então, olha aqui, ó. Vocês lembram que eu achei esse porta-rolhos aqui, ó, lá no ecoponto? A caixinha tá em perfeitinho estado, tudo certinho, o vidro tá lá pra dentro, eu vou trazer ele aqui pra frente, né? E olha aí como é que ele tá, inteirinho, né? Esse aqui é o porta-rolhos, né? Que coloca por aqui. Então, eu vou ter que dar uma reformada nele, vou ter que soltar ele aqui, ó, pra poder puxar o vidro pra frente aqui, né, gente? Porque o vidro foi pra trás e eu preciso dar um trato nele pra deixar bonito. E a próxima peça que eu achei no ecoponto também, só que eu achei em dias diferentes, né? Olha aqui, gente, tem tudo a ver, né, com aquele lá, ó. Tá vendo, ó? Um porta-taça e garrafa de vinho. Então, os dois, um eu achei no dia e o outro eu achei em outro dia. Então, agora eu já fiz a duplinha perfeita pra colocar lá na minha cozinha, na minha copa, ainda não sei onde eu vou colocar, mas eu vou reformar isso agora. Vem comigo, então, gente, e vamos pra reforma do dia. Aqui, gente, eu vou ter que abrir a parte de trás aqui, ó, pra poder chegar o vidro pra frente, né? Porque senão não tem jeito de arrumar esse vidro aqui. Vou ter que limpar ele por dentro. Deixa eu ver aqui se ele é só colado. Ah, é só colado, gente, ó, dá pra soltar. Então, eu vou ter que soltar toda essa parte de trás pra poder arrumar. Na verdade, nem a parte de trás é, gente, ó, soltou uma peça aqui primeiro, ó. Eu vou arrumar ele por aqui, ó, por essa peça aqui, ó, tá vendo? Então, olha aqui, dá pra tirar. Nem vidro é, gente. Pra tá as rolhas, né? Nem vidro é, um plástico, alguma coisa assim, sabe? Olha aí, ó. Então, eu vou dar uma limpadinha nele aqui agora. As rolhas, eu vou deixar aqui, eu tenho mais rolha pra colocar também, né? Essas aqui já veio nele, então, as outras eu vou colocar aqui também. Então, pra começar aqui, vai esse aqui primeiro, ó. Já volto. Então, daí, enquanto a pecinha seca lá, eu vou dar uma limpadinha nesse aqui, vou dar uma lixadinha. Então, eu vou dar uma limpadinha nesse aqui. Então, eu vou dar uma limpadinha nesse aqui. Aqui tem uma plaquinha, gente. Eu vou arrancar essa plaquinha, que não me interessa a plaquinha, né, ó. Não quero só a caixinha. Então, agora eu vou dar uma lixadinha nela todinha, pra ela ficar bem bonitinha, mostrar a cor da madeira e tirar esses pretos aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora que eu já lixei a minha peça maravilhosa, agora eu tenho que serrar ela, pra ficar lindona, né, gente? Então, eu vou usar a cera de carnaúma. As lixadinhas que eu dei nela, olha que vai ficar bonitinha esse... Parecendo os cantinhos, assim, ó. Ficou bem legal. Então, gente, agora... Aqui, ó. Vocês viram que aqui tinha uma cordinha, só que o buraquinho é muito pequeno, ó. Eu vou ter que aumentar o buraco, pra colocar um outro pedaço de corda, porque aquela outra lá tava podre, né? Então, daí eu vou colocar a outra aqui. Pegar uma broca 10 aqui, ó, de madeira e vou abrir mais um buraco. E aí, ó, de madeira e vou abrir mais um buraco. Nela aqui, ó, que eu vou queimar esse estiapinho aqui da corda, tá, ó? Então, daí vocês passam o foguinho assim, ó, aí esses estiapinhos saem tudo. Aí a corda fica bem bonitinha, bem lisinha. Olha a diferença, ó. Tá vendo os fiapos aqui, gente, ó? Você passa o foguinho da vela, ó, queima tudo. Não queima a corda, não, ó. Fica bem lisinho daí a corda. Música Olha aí, gente, que chique. Esse já está pronto. Olha que lindo que ficou. Maravilhoso. Agora vamos terminar isso aqui, né? Esse aqui. Esse aqui é só encaixadinho, gente. Então, gente, isso aqui tem que ser colado aqui, né? Porque senão não vai parar. Eu vou dar uma coladinha aqui, gente, com aquelas colas instantâneas também, ó. Vai ajudar a colar mais rápido. É tudo montadinho, gente, isso aqui, ó. Então, agora aqui, eu vou colocar uns pinguinhos aqui, ó, de cola instantânea. Pra colar aqui também, ó. É tudo montadinho isso aqui, né? Ó. Tudo encaixadinho, gente, ó. Ó, tudo fechadinho já, ó. Aí, gente, tá pronta a caixinha. Tá pronta não, né? Ainda vou colocar um... Um pendurador, gente. Eu vou botar um pendurador nesse aqui também, pra ficar... As duas penduradas, né? Eu acho que vai ficar legal. Então, um pedaço de uma cordinha de macramê aqui, ó. Eu vou pendurar essa aqui também, viu, gente? Vou dar um nozinho aqui. Aí, gente, ó, que legal. Esse aqui é um pedaço de macramê que eu tinha aqui. Aí, eu desmanchei ele. Aí, eu vou colocar esse aqui aqui também. Então, vamos lá. Agora que a gente vai levar os negócios lá pra cima. Então, gente, aqui, ó, eu só vou grampear. Aí, gente, ó, virou uma sacolinha também, ó. Que chique. Gente, eu tenho mais umas 10, 12 bolhas, mas eu não sei onde que eu guardei. Aí, a hora que eu achar, eu coloco aqui também. Vou colocar aqui na parede, aqui na minha copa, porque lá na minha cozinha já não tem mais espaço. Sabe esses negocinho que a gente usa pra prender fio? Eu vou pegar desse aqui, então, ó, pra prender a minha corda aqui, ó. Olha como é que fica top, esse espreendedor de fio. Fica muito legal, olha lá. Ficou top, né, gente? Um assim, um mais alto e um mais baixo. Fica bem legal. E olha isso, gente, não cabe. Ai, gente, não cabe a minha taça, que eu não vi isso antes. Gente, vou ter que tirar de novo e enlarguecer o buraco aqui, ó, pra poder passar a minha taça aqui. Aí, gente, agora vai que cabelo. Ó, perfeito. Agora sim, gente, ó. Ficou legal. Aí, eu dei uma arredondadinha aqui também, ó. Já lixei. E eu tive que inverter as caixinhas, gente. Sabe por quê? Essa aqui é a entrada da garrafa. E tava do lado dessa aqui, que tá ao lado de cá. E ia dificultar pra enfiar a garrafa aqui, né? Então, agora ficou certo. Eu troquei os lados e subi essa mais um pouquinho pro lado de cá. Então, como eu não tenho vinho agora, né? Só tenho o restinho aqui desse. Então, eu vou deixar aqui, gente, ó. Só pra enfeite, por enquanto. Porque eu tenho que comprar outra garrafa de vinho. E olha aí que legal. Ficou top, né, gente? Olha que lindo. Aí, aqui eu vou colocando as rolhas, né? Quando abrir o vinho. E é isso aí, gente. Então, ficou assim a reforma dos meus achados lá no arco ponto. A hora que eu achar minhas rolhas que eu tenho, eu coloco aqui daí já. Não sei onde eu coloquei, gente. Mas ficou lindo, né? Olha, ficou perfeito, gente. Perfeito, ó. E no vídeo de hoje, eu quero mandar um beijo pra Marni Calisto, pra Valesca Souza, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Zelita Costa, de Vitória, Espírito Santo, e Ivone Souza, de Rezende, aí no interior do Rio de Janeiro, viu, gente? Um beijão pra vocês. E pra todos vocês também, gente. Um beijão no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau, tchau.